bom dia amor vamos acordar só mais cinco minutinhos não tá na hora de ir para escola mas eu não consegui dormir porque a vizinha chorou a noite inteira e aí eu tô falando de novo mas é assim ó te dá mais 10 minutos para você dormir mais um pouquinho e daí você levanta tá bom e aí 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 Amém, posso faltar água hoje? Pode, é só você lavar toda a louça com canapia ali E aí